É, 15 minutos de partida só E o servidor tá bom pra mim Eu não acho que tá aqui ó 140 de ping Vai pra gente não Esses negros ficam lá em cima É, tô ligado, tô ligado Nunca achei coisa boa nesses Pô, a primeira vez que eu joguei achei coisa boa pra caralho Eu achei um item que valia 100k Primeira partida que eu joguei Primeiro dia Eu quero aprender a jogar nesse mapa É? Tu já conhece aonde aqui? Conheço quase tudo Mas Eu digo aprender a movimentação Se eu vou movimentar melhor Se eu vou movimentar melhor Aqui eu sei que tem mazar Só porque não se eu vou movimentar no campo minado que tá bom Eu sei que tem mazar Boa noite Gucci, TX Seja bem vindo É, Joe Winkzão Pegar junto Pera aí, pera aí Meu Deus Cai, tomei Estamos tomando tiro Eu não vi da onde Ele acha que me matou Ele acha que me matou Ele acha que me matou Ele acha que é malandro Ele acha que me matou Não, mas ele me viu mano Eu perdi os dois braços Caralho Eu to recuando mais Eu vou recuar pra tentar pegar ele Ele acha que me matou, vai Mas meu braço tá sangrando Eu vou perder sangue Cadê ele velho Eu vou tentar correr hein Eu to aqui no tanque É player isso velho É player com certeza, me atirou do nada Não, não Tem a bandagem aí Tem Dropei aqui, vem aqui, vem aqui Dropei aqui Aqui, aqui, aqui Não, aí em cima o cara vai ver Não, vem aqui Aqui ó Peguei, pega Tem um player lá Tem um cigarro aqui Fumou um cigarro Fumou um cigarro Fumou um cigarro Relaxa Usou, usou? Ó o suco aí, usei, usei, usei Tava sangrando Vambora Eu queria matar esse cara, mas Ele tá muito mocado velho Ele tá mocado em algum cantinho mano Ele já tava marcando aqui né gente É Estranho Vamos correr aqui pelo meio aqui ó Ir pra esquerda lá na frente É Vem, vem, vem Corre Ó Over, over Vai pra cover É aqui mano Ó É aqui Sai daí, sai daí Sai daí, santa porra Que mané Atira aqui ô Pena Ó, ó Aí ele aí Aí ele aí Não, isso aí é mozinho pô Isso aí é mozinho Vamos aproveitar, vamos aproveitar e correr Eles tão olhando lá pra cima Vem, vem, vem Não, eu quero matar esse cara Então vamos por aqui caramba Que disputa Vai, 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 vai Tem que deixar uma passagem aqui Nessa grade Não dá? Volta, volta, volta Volta pra onde a gente tá Volta pra onde a gente tá Volta pra onde a gente tá Onde é a passagem aqui? Tem uma passagem por aqui mano Localiza, localiza Localiza Senão a gente vai ter que correr pra aquela Praquela torre lá, tá ligado? É lá na torre que a gente tem que ir De qualquer jeito Tá, então vai Eu vou, foda-se Não, vou contigo meu irmão Aqui é um Pô, vamos outro Vamos morrer Tô sem instabilidade Tô nem tô Caralho Tô nem fudeu Tô nem fudeu Recarrega a estamina É M700 Vamos correr pra torre Vamos pra torre Vamos pra torre Vamos pra torre Caralho Eu acho que eu sei onde ele tá velho Mas não que ele atirou na gente não Mas a estamina não carregou O que porra é lá? Ah, ele tá ali em cima eu acho Acho que ele tá no segundo andar É isso que eu ia falar Ai 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 Olha só, olha só Deixa eu te falar aqui o negócio Deixa eu te falar aqui o negócio Dentro dessa casa aqui se a gente entrar A gente vai pro subsolo Tem um boss Tá Tu quer ir lá ou tu quer tentar pegar esse candango? Não, tô vendo porra nenhuma Vamos ver Quero tentar pegar esse Ah, eu não consigo ver onde é que está esse cara Não vamos Não, vamos descobrir Porque eu não gosto de nego ficar me atirando em mim não Assim, sem aviso não É Também acho que não é Eu não gosto desse negócio não Ah, tem alguma coisa aqui também Tem um player ali Não, é um scav Não, vem devagar Vem devagar Eu tava na moral passando aqui Eu cheguei aqui Tá ligado? Na vizinhança Se eu recebi dá tiro Não sei o que ele faz Não sei o que ele faz Dá pra entrar aqui 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 A gente entra no galpão aqui Ah vejo, ó Na direita tem Eu acho que é scav Ah não, é scav É scav É que dá pra entrar no galpão aqui Ah, olha que tu tá Ó Ah, ele tá lá de fora Ele tá aqui não Eu acho que ele tá em cima, velho Ah, eu já sei Naquela É, é, é Na casinha dos fundos É, é Eu tô aqui dentro do galpão Cadê tu? Eu também entrei Eu entrei por fora Eu entrei por fora Eu vou tentar matar ele, velho Eu também Eu também Eu tô contigo Esse é o plano, Clem A gente tá junto Esqueceu? Só tentar achar ele, né Primeiro Como é que eu faço aqui pra Pra pular, velho Ah, não dá Tem que subir por aqui, mano Tinha que ter vindo por aqui, mano Por cima Que dá pra ver Pra fora Eu acho Ah, eu vou tentar pegar ele aqui De dentro da Isso, do galpão É Eu já tô aqui Eu já sei o que ele tá fazendo Ele tá esperando o trem chegar, mano Mentira Eu acho que matei Mentira, moleque Matei, não Tinha que ver onde eu tô, Tri Aqui em cima tem uma varanda Acho que eu matei? Tem uma varanda aqui, mano Tá, mas tu viu ele caindo? Não vi Onde ele tá? Ele tá na casa? Ele tá no... É... não, não Lá atrás, ó Tá na montanha? É... não, não Não na montanha Ele tá na... Porra, na torre ali De militar ali Grandona, sabe? A esquerda? É, eu não sei Esquerda É, aqui perto da onde... Tu não sabe onde é a esquerda, porra É, a tua esquerda eu não sei Não, aonde você tá mirando Eu sei onde você tá mirando É na esquerda Lá em cima Na torre de metal É... É tu... o quê? Eu tenho... não, não, não Não, não, não Não sou eu Eu tenho uma visão perfeita aqui, mano Vem aqui onde eu tô É, nem sei onde é que tu tá Olha só Volta pro galpão Onde você tava Cadê? Será que a gente pode fazer? Pera, pera Já sei, já sei, já sei Segura, segura, segura Fica no cover, fica no cover Não atira não, não atira não Você... você vai atirar Pra chamar a atenção deles E eu vou correr pra planquear pela esquerda Tá Conta até três e atira E começa a atirar Vai, mano, vai, mano E começa a atirar Atira lá, atira lá Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um tiro Boa, 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 boa Peguei o cover, peguei o cover Tô no cover, tô no cover Tá susto, tá susto Tá susto Deixa eu ver quanta munição eu tenho, velho Tá susto, tá susto Acabando, acho É dois, mano Pode ser dois, mas eu sou grande Mirado Continua, continua Falando que ele não bota a cara Eu tô chegando perto deles Ah, era pra nós ruxar junto Não, tu tá de mozinho, cara Tu vai ruxar de mozinho Então, pô, ruxo, pô Não Fica na moral aí Eu acho que eu peguei, velho Eu acho que eu matei Já tô na posição aqui que eles não tem visão meu Eu acho que eu matei um, pelo menos Tá, eu vou chegar na posição aqui Eu acho E aí eu vou ver se eles estão fazendo barulho Não Tá lá ainda Escutou ele? Tô escutando ele andando Como assim, velho? Acertou, acertou Tu não matou não, mas eu acertou Ele tá na direita Ele tá full direita É, eu vi Como é que eu não matei, velho? Eu acertei ele Acho que umas duas vezes Acho que agora eu matei Matou não Ele tá andando, hein? Tá É, mas eu acertei ele Tô vendo sangue Ele tá recarregando Ele já sabe onde você tá Muda de posição Não Eu quero que ele dê a cara pra mim, velho Eu já acertei ele duas vezes F*** monstro Tá na esquerda Tá na esquerda agora É, é dois, é É dois Eu vou subir devagarzinho a escada Relaxa, relaxa Eles tão andando, eles tão fazendo barulho Eu vou conseguir subir de boa É, eu vou ficar sem munição Relaxa, relaxa Não gasta ainda não Vai gastar quando eu avisar É, eles tão mirados em mim Já mudei de posição Eles tão chorando Tão gemendo Um tá se rilando Tá atirando Calma, calma, calma Atira ainda não Tá, tá demorando muito isso aí, cara Calma, tô devagar pra não fazer barulho pros cara me ouvir, pô Tá na esquerda, hein É, f*** mano Aqui onde eu tô, tá ruim Calma, 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 calma Tem uma corrida pra trás Ele tá chorando, ele tá chorando Ele tá gemendo Vou tentar procurar Eu não tô mais Eu tô Tô procurando a munição, velho Acabou a minha munição Segura aí Tá Não achei a munição Eu vou tentar Tá zero, zero? É, acho que eu tenho uns dois Acho que ele tá recuperando o membro Acho que ele tá recuperando o membro que ele perdeu Então, ruxa logo Não, mas são dois, porra Não posso chegar ruxando Calma É, eu vou ruxar Eu vou... Sabe que eu vou... Procurar granada nesse prédio aqui Eu sei que tem um Ele vai virar Peguei um SVG Tá Tem outro? Deve ter Tem alguém morto aí? Sei Tô avançando contigo Tô avançando contigo Vem que eu não tô ouvindo mais nada Tô marcando a escada Você pode vir Eu vou até descer Pera aí, não Segura, segura aí que eu vou pegar a granada aqui Não, calma, calma Eu vou descer pra pegar uma posição diferente Eu vou pegar a granada aqui Não tem visual meu Ah Peguei smoke né, velho O amigo dele tá no pé da escada, mano Se tu vier lutear o amigo dele, tu vai tá safe É tu madeira? Não Cadê tu? Tô na torre, pô Tô na perto da torre Ah, tem escape, tem escape Tá, tem escape Vou fazer uma smoke lá Taca, taca de uma Taca de uma Ah não, velho Caiu Ah, caiu Ah, caiu embaixo Ah, porra Mas que arma? A arma dele? Caralho Tá, mas tem outro Tem outro eu acho Eu acho que tem outro Peraí 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 Ele vai de mozinho Ele é um cuzão mesmo, né Peraí 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 Ué Por que que eu não consigo pegar a SVD dele? Tá lá embaixo do corpo dele, mano Não consigo pegar nenhum Ah, o corpo dele tá bugado É É É isso Era só ele É Olha aqui, velho Olha o sangue Tá, mas onde é que tá o corpo dele, velho? Porque pra mim o corpo dele tá aqui em cima Não, mano Tá lá embaixo Tá no pé da escada Tá no pé da escada à esquerda, mano Eu vou pegar pra você Porque pode ter bugado pra tu mesmo É, bugou Ó o cara lá na porta lá, ó Na porta do trem É porque eu matei ele em cima Mas ele caiu aqui, ó Ah, então a smoke foi boa É Acabou que foi Eu quero esse SVD aí Deixa eu ter tudo teu aí Too late Too late Apologize Não, não, deixa eu usar ela, pô Deixa eu usar ela Não, pode pegar, pode pegar Não, pega, pega Pega as duas, pô Por causa que ele tá de AK também, né Eu vou pegar só um cartucho É, eu te drop a mozinha Eu te drop a mozinha Eu vou pegar um cartucho É, tu vai ter que dropar no chão pra mim Tu vai ter que dropar numa mochila Ah, tu não tá conseguindo pegar Putz É Tô dando cobre aqui Então, pera Vou jogar P, no pé aqui, ó Tem que ter os boss aqui, velho Que é SVD, velho Aqui, ó SVD aqui, ó Tá aqui no meu pé Tá aqui no meu pé Aqui no meu pé É aqui, tá Tá, o negócio é o seguinte Vamos ali pegar a munição BT, então Tá, vamo Foda-se Vamo matar esses Kevin aí Já tá na hora dele, já Tu que vai ter que fazer o trabalho Tá ligado? Como eu vou ter que Tu tá de SVD, ô Maldito Ah, é Tu tá com colete e capacete aí, cara Ah, detalhe Não sei atento a detalhes aqui, não Vai dar merda isso aqui, velho Aí, calma, calma É aí, na direita Na direita E não é um só não É uma galera Eu tô calma Eu tô calma, tô calma Puta, cadê a smoke? O propaganda é um saco, né, mano Eu já tentei desativar a de ver Mas não saiu Peraí, peraí, peraí Tá com a smoke erradão naquela hora Fica aí, fica aí Agora fica aí pedindo smoke Não, mas... Mas deu bom, ó A gente lootou safe, não lootou Por causa da smoke Tem certeza que tá aqui o boss Não, ele spawna aqui Não quer dizer que ele esteja aí, né Pode estar aí Ninguém matou já Não tô escutando nada, velho É ruim Eu tô colete, sem colete, né Ah, é, então peraí, toma aqui o colete, então Vai na frente Vai na frente, vai na frente Eu vou dar um oi, vou dar um oi, vou dar um oi Vou dar um oi Ah, tem alguém aqui, tem alguém aqui Pera aí, sai Tem alguém aqui Tem, tá na esquerda Recurra, recurra É, 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 acho que é player, hein Normal, né Não, é boss Acho que é Eu vou atacar e vou dar tiro, hein Vá, vá, vá Vai pra novo, Djuva É bot, é bot, é bot Normal, não atacou, não é o boss É, é, é Peraí, peraí Ainda tô fazendo clear Tá, atrás do caminhão aí, hein É, me deu um oi pra nasa aí Pô, ele tá de Kiraza Vou matar ele Vou matar ele, vou matar Ah, ele vai dar mina Deixa eu ver se é Kiraza mesmo Vai dar mina Para quieto aí, galera Não, não é Kiraza O que ele tem? Ele tem um Triton Só o Triton só Deixa eu pegar um Kiraza Tá Próxima opção Triton e cinco trechos Mano, a gente tava... Fora que a gente só tem vinte minutos, né mano Só? Já tá bom já Não, mas eu acho que tem boss, mano Eu tô muito alagado Vamo aqui, vamo aqui Vamo entrar aqui, ó Tem uma portinha aqui Vamo ver onde ela dá É, vai sair lá do outro lado Essas portas aqui eu já conheço Se não morrer agora, não morre mais Ó Ó Sabe onde é o posto de gasolina? Sei, tô aqui olhando pra ele Não, mas isso aí foi lá pro prédio do meio Não, não A direita tem um cara E tem um cara que passou a esquerda Indo pros prédinhos lá E o tiro foi daquele cara que foi pros prédinhos Então é alguém nos prédinhos ali Ou indo ou voltando Tá, mas ali é um bot Ó o trem, mano Ó o trem, mano Mano, tem outra distração Quem é que tá atirando? Tá aí embaixo, mano Ah, tem player aqui, ó Tô vendo Do outro lado Tá de olho? Na onde, mano? Do outro lado Do outro lado desse prédio que a gente tá No prédio da frente, pô Não tô vendo a onde Eu tô em cima aqui, ó Qual andar ele tá Eu tô olhando, carai Ah, tá Ah, isso aí eu não vi Eu só vi o Skev aqui atirando nele Chegou o expresso da meia-noite, hein Tá de novo Eu vou pro prédio da frente Eu vou pro prédio da frente Calma Não, não, não Eu tô de fone de ouvido, mano Eu vou te dar a planta Se eu escutar o cara Tá tretando com os Skev, hein Gritando Tô aqui Não vai atirar nos Skev, hein Pode ser Skev player também Tá aqui da minha esquerda Tá, então tá Tá aqui, aqui Tá bem aqui carregando Será que vara? Aonde, aonde? Ele vai sair, ele vai sair Tá bem aqui, mano Ele tá bem aqui Tá Quando tu escutar ali saindo Tu me avisa Pra eu já ficar ligado Eu acho que vara, hein, mano Se tu me dissesse onde era Tá Mano, tá bem nessa caixa aqui No meio dessa caixa aqui Mas, mano, não dá pra... Eu tô olhando a sua esquerda Fica ali Vou falar aqui pra chamar atenção Não, não, não Não fala não Fala não Ele vai vir Vai vir Vamos pegar ele Vamos pegar Ele vai tomar uma bala Faz parte Ele tá indo aí A direita não tem... Não tem porta Não, aí é um galpão aberto, velho Aí eu sei que é um galpão aberto Tá aqui Correu Correu pra... Se afastou Pera, pera Esquerda, se afastou pela esquerda Beleza, então ele vai entrar dentro do prédio Ele vai entrar dentro do prédio Recua, recua, recua Ele tava loteando uns kevin nos fundos aqui Que ele matou Aham Ele correu pra esquerda se afastando Tá Pera Esquerda ainda, tá correndo Dentro do prédio ou dando a volta Por fora Tá Tá aqui ainda, tô ouvindo Tá, beleza Às vezes ele tá correndo dentro do prédio pra lutear É É isso que eu tô olhando Se é a esquerda ou se ele vai entrar dentro do prédio Telhado Tá, ele tá dentro do prédio Então Já sabemos Ele tá correndo pra lá e pra cá mano Se afastou Esse cara velho Ó Ó o Hitor como vai Ó o no cu medroso do caralho Ah é aqui ó Tá na direita, tô vendo, tô vendo Correndo No poço, no poço Uma Tá nos negócio do meio lá Perto da extração Perto da extração Perto da extração Tá escondido em algum lugar Ele tomou uma aí de SVD já Ele tá escondido aí no meio desses Dessos Tô vindo pela esquerda dele hein Beleza, tô... Atirou nele, não vi onde ele tá porra É, ele... Perdi o visual né Ele tá ali no meio aí Ó meu trem indo embora Já era pro teu trem Ele deu uns tiros ainda Ele deu mas não vindo aonde Sim, ele deu uns tiros de susto aí Ele tá agachado mano Ele tomou duas de SVD E não morreu Morri Caralho Ha Ah velho Para É possível uma coisa dessa velho O cara tomou duas balas de SVD Agora ele vai vim lutear Tá que pariu Ah é, tem a extração do bunker, é verdade Mas ela funcionou na patch cave também? Ah deixa só faiar essa Phil da puta Ah 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 Coi, não dá pra dentro, não usa. Ah! Cuda, onde ele está? Vão, puta! Vão, puta! Vão, puta! Vão, puta! E aí, puta! E aí, puta! Vámonos! 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 A Vámonos! Vámonos! Ele lá em cima, tem que correr lá no bunker Vale a tempo, vale a tempo Mano, tem que ativar alguma coisa, mano Você tem hitting pipe? Hitting pipe, tem, 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 tem Hitting pipe, onde é que é? Hitting pipe, rolling Eu tenho hit pipe Se os Kevin não me matar, né, mano É o da esquerda? Tem os Kevin? Cai dois os Kevin, mano Não conseguiu recarretar, mano Onde está a minha? Confia, caralho Porra Conseguiu pegar a SVD? Peguei tudo Matei no Skav boladão ali com a mochilona azul Boa Boa Ah, mano, eu deixei o cara muito minhado Dois tiros, mano Todo mundo chegando aí, seriam todos muito bem-vindo Esse aqui é o Skate.com, meu nome é Hitoku, serei o seu guia Sejam todos muito bem-vindo, guys Qual foi? Não entendi Eu dei dois tiros nele de SVD, velho Se é comigo, eu tomo um só, né? Mano, ele extraiu Por ali É, ele deve ter saído muito mal, velho Dá sim, Overcraft Mano, eu tô pronto pra neves Guardar o loot, tem que guardar o loot, mano Calma aí, tem que abrir espaço pra guardar o loot que eu ganhei do Skav, porque, pô, tu... É, mano, toda essa play é avançada pra... Tá, pra garantir meu loot, tá certo Agradeço Pra eu morrer no final, né? Eita, caralho Reclamar que eu não vou Ra proposition Eitafighter Fua Eita Na moral, vou, vou, vou Guardar essa AK aqui Que essa AK aqui, meu amigo Que ela trabalhou nessa raid Não tá no gibi, irmão Mandei uma emergência pra você do que acabou de acontecer aqui Pera aí Tchau